Eu me perdi no canto do meu viver, sem saber a razão de tanto sofrer. Canto da noite, na boca do vento, a gente tem aí sucessos da dona Ivone Lara, mas assim, não os grandes sucessos, né? Essas músicas são de uma beleza imensa, né? Assim, de uma poesia ímpar. Então, era uma forma da gente também trazer a dona Ivone Lara através de outras canções que as pessoas não necessariamente conhecem, mas que fazem parte dessa poética do amor, dessa criadora que escreve tão bem e com tanta propriedade, né? E acho que o olhar da Fabiana sobre a obra da dona Ivone acrescenta, porque acho que revela a dona Ivone que é uma poeta popular, conhecida, valorizada e tem que ser perpetuada. Acho que a Fabiana conseguiu entender essa sofisticação e ela se completa. sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. Como é que é em questões de arranjo aqui pra chegar nesse trabalho? Eu acho que a questão desse disco em si, da dona Ivone, a gente toca, interpreta as músicas muito mais pensando numa trilha sonora de um livro, por exemplo. Você musicar um poema do que tocar o samba com o samba, né? A batucada é o meu berço, eu trago a batucada aqui, assim, comigo, mas ao mesmo tempo tem a melodia em primeiro plano. A interpretação da Fabiana dentro da melodia da dona Ivone. E acho que tem uma coisa muito importante. Todos nós, aqui, quando a gente ouve o repertório da dona Ivone, a gente se emociona com esse repertório. Então, fazer um trabalho a partir de um lugar que é afetivo é muito diferente. Samba sem cavaquinho não é samba. Tem que ter pandeiro e um violão. Geneto e cabaxinho tudo em marcação sobre os acordes de um violão.